Sério? Mas tinha que horas na vez O que? Pão de queijo? Aí está É Cupim também Parei para comer cupim Quase bater em mim Ué Ele é Ele é ácido Ah não, tadinho do boi Tadinho Você comeu o mamífero? Minha nossa Minha nossa Minha nossa O cara da frente está fraco não Andou 130 Domingo vai andar 200 Não ponha ele lá no grupo não Olha a palmeira quebra uva Está em cima Ali Olha ali Quantidade de espinho É É Mas é Parei para comer uma planta Quase bater em mim Peguei e vinha pegar um cogumelo Bonitão Falei para ela Viu Lino Não sei se foi para ela Tinha o capim gordura Falei nossa capim gordura Para fazer um chá Para fazer Quem tem reumatismo Não é bom Olha aí Está vendo E é difícil achar capim gordura E o que cunho E o que cunho Essa porcaria E o que cunho